Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a análise de um jogo, de um filme que acabou de lançar. E dessa vez a gente traz o Gear 5, o game que é exclusivo da plataforma Xbox de consoles, mas também tá disponível no PC, tanto pelo Windows 10, pela loja da Microsoft, como também na Steam, caso você queira comprar. Lembrando que se você tem o Game Pass, os jogos da Microsoft sempre lançam Day One lá, então você consegue jogar esses games exclusivos por um preço super baixo, então se você tem essa opção, é sempre bem-vinda. E galera, o Gears é um jogo em terceira pessoa, de tiro, já é o quinto game da franquia, e ele tem um co-op, e foi exatamente da forma que a gente zerou o game. Eu, junto com outro amigo chamado Nery e o Sidão do game, que vocês já devem conhecer o canal dele, a gente jogou a campanha inteira em co-op, e a gente tá aqui pra falar com vocês sobre o que a gente achou desse game, e todos os aspectos aí que a gente gostou e não gostou do jogo. E aí, Sidão, como é que você tá? E aí, White, e aí, galera do canal central, beleza? Aqui é o Sidão do game. E, White, obrigado pelo convite pra gente conversar aí sobre o jogo, né? A gente jogou ali do comecinho ao fim, um esperava o outro pra jogar mesmo, não jogava nada sozinho, né? E muita gente que me conhece sabe que eu tenho um histórico com Gears of War, desde antes do canal ser grande, eu fazia vídeos sobre Gears, né? Eu sempre fui fã da saga, foi o primeiro jogo que eu zerei no meu 360, o 1 e o 2 em seguida, assim, né? E o 5 pra mim era um jogo muito aguardado, cara, porque ele trazendo de volta esse lance da história, ser mais cinematográfica, com foco em personagens e tal, como foi nos três primeiros, na trilogia, que era a minha justamente favorita, é o que me fez levar o hype lá pra cima do jogo. A história do jogo agora, ela tenta mostrar pra gente um outro lado que a gente não conhecia, com a personagem Kate, que era uma coadjuvante no Gears of War 4 e agora se tornou a protagonista, já que ela tem um link no passado dela com vilões antigos da série, uma vilã antiga no caso, não vou spoiler pra muita gente, mas e que se aprofundando nesse tema, a gente é capaz de entender se a gente tá indo pro fim de uma guerra ou pro começo de uma nova, né? Sim, de uma nova guerra de maiores perigos. E a história do jogo trata isso de forma muito legal, cara, eles conseguem ter um bom drama nas partes que precisam ser dramáticas, né? Tem momentos ali que a gente ficou até boquiaberto, daquele, nossa, aquela surpresa, né? É, tem momentos de escolhas, assim, extremamente pesadas. Sim, primeira vez na série Gears que a gente tem uma escolha que envolve mudança bem pesada, mesmo drástica na trama, porque nos outros uma escolha que você tinha outra era de caminho que você ia tomar, no máximo. Nesse aqui a escolha que você tem no jogo é uma escolha dramática e que pode mudar a história. Então é a primeira vez que o jogo insere isso pra dar uma ênfase maior na trama e na própria Kate como personagem, tá ligado? Sim, e os trailers, cara, tipo, da E3, quando eles apresentaram o Gears, e até depois teve aquele trailer, ela, tipo, toda perturbada, né? É, meio que enlouquecendo, né? Então você percebe isso no jogo, né? Você sente que ela tá incomodada, né? Sim, inclusive uma coisa que eu mesmo tinha ficado meio assim no Gears 4, é que a Kate e o Del pareciam personagens meio vazios, e aqui eles deram justamente ênfase nos dois, já que a maior parte da campanha se joga com os dois. No caso, eu joguei com a Kate e você com o Del, né? E o terceiro personagem da campanha, dá pra jogar em três pessoas o co-op, tá, galera? E o terceiro você joga com o robozinho, que a gente vai falar um pouco dele depois, tá? Sim, com o clássico Jack, quem gostava dos guias anteriores conhece o Jack, o robozinho. Nesse jogo ele é realmente atuante no gameplay, seja você jogando só duas pessoas, ou sozinho você consegue fazer ações com ele, ou alguém jogando junto, aí a pessoa controla o Jack, que é muito legal, a gente vai explicar ao longo da análise. Mas a história conseguiu me trazer aquele sentimento dos guias antigos, é claro que, mano, eu acho que, na minha opinião, os personagens novos não têm o carisma dos antigos, Marcos, Baird, Cole, o Dom ainda são insubstituíveis, muitos deles estão nesse jogo e ainda são personagens fortes, o Marcos mesmo tem uma presença de tela muito forte, tá ligado? Toda vez que ele aparece é muito legal, o Baird principalmente também, tem até o personagem do Gears Judgment que volta, que é o Paddock, mas por mais que não consigam substituir os antigos, eles estão conseguindo ser bons sucessores, tá ligado? E, Sidão, a questão de missões, estrutura de mundo, vamos falar um pouco sobre essa parte? Porque foi uma grande mudança no jogo, né? Porque a gente vai ter ali agora no Gear 5, um mapa semi-aberto, onde a gente vai ter missões primárias, missões secundárias, exploração, e, cara, o que você achou dessa exploração toda? Você achou que foi interessante, que deu uma adição boa pra série, ou simplesmente só foi penchilinguiça? Então, né, muitas vezes quando adicionam um mundo aberto, o desenvolvedor tá pensando em dar ênfase em algum conceito do jogo. Sei lá, na história do game, no universo do jogo, às vezes conhecer personagens novos, coisas assim, ou simplesmente pra adicionar mais gameplay, mais coisas a se fazer, recompensas e coisas do tipo. O do Gears é claramente voltado pro gameplay, porque em relação à história ele não acrescenta muito e perde algumas oportunidades de acrescentar. Você lembra que quando a gente meio que começa o ato 2, que é quando vai pro mundo aberto, a gente tem uma cidade que a gente pode andar, explorar e ver as pessoas conversando? Pro gelo, né? Sim, nessa cidade não tem interação nenhuma com nada. Tipo, tem no máximo um ou dois documentos, mas você não consegue falar com alguém ou ver algo acontecendo. Eles perderam algumas oportunidades ali de talvez deixar o mundo de Gears um pouco mais vivo, ou até mostrar os personagens em outros momentos, né? A humanidade deles acontecendo, sabe? Sim, eu lembro dessa parte que até a gente ficou discutindo, tipo, pô, Cidão, a gente tá andando aqui há 10 minutos e eu não fiz nada ainda. Não fiz nada, sou andando reto. Perderam uma oportunidade, né? De dar um pouco mais de complexidade aos personagens e ao universo de Gears que é tão rico. Sim. A grande parte aí da exploração que eu diria, eu diria que ela é recompensadora, apesar de não ter nada a ver com a história. Como você disse, é totalmente gameplay. Você vai, tipo, fazer a missão, geralmente você vai fazer uma missão secundária. Você chega lá e você, tipo, mata 10 inimigos e pega uma caixa. Essa caixa vai conter ali um item específico pra aprimoramento do Jack, alguma coisa, alguma habilidade. Então, tipo, é recompensador porque você fica muito forte no jogo com as habilidades novas, mas não é recompensador com a história. E eu diria até, Cidão, que, tipo, porque a gente fez todas as... Galera, a gente tava tão viciado no Gears que vocês não têm noção. A gente não saía do mundo aberto se a gente não completasse todas as missões, tanto primárias como secundárias. Sim, tinha umas escondidas também. A gente, não, vamos achar pra fazer as missões. Então a gente fez tudo e pegou todos os aprimoramentos, basicamente. Se faltou um ou dois, foi muito, tá ligado? A gente conseguiu achar praticamente tudo. Então é recompensador, sim, porque, cara, no final do jogo, o Jack, ele fica monstruoso, tá ligado? Um exemplo, se a pessoa for jogar sozinha. Porque jogando de dois, você jogando no mundo aberto só na parte do gameplay é da hora, né, cara? Você tá jogando com um amigo, conversando, e enquanto você tá explorando, você tá conversando e dando risada. Agora imagina o cara jogando sozinho, indo no mundo aberto só pelo gameplay. Lógico que é divertido, porque a gameplay do Gears é divertida. Mas pelo menos, por mais que não tenha muito retorno na parte de história e universo do jogo, a apresentação de Gears é sensacional, sabe? Tipo, como já tinham comentado, os gráficos do jogo tá realmente muito bonito. Muita gente diz que é o melhor da geração, eu discordo, mas tá entre os melhores. O jogo tá muito colorido, tá com muitos detalhes. Tem cenários de neve, cenários de deserto que são realmente muito bonitos. Bem diversificado, né? Sim, e a apresentação de você explorar esse mundo aberto, por exemplo, o seu veículo é meio que um... Como a gente pode dizer, cara? Tipo, um barco à vela, mas que não anda na água, né? Pelo vento, tipo um esqui no vento, sabe? E o ângulo que a câmera te filma enquanto você anda com esse veículo e explora os lugares e a sensação de leveza que ele te passa, tudo isso desencadeia uma experiência muito gostosa, entendeu? Tipo, você passear por esses cenários abertos e encontrar coisas é recompensador tanto pela parte de gameplay, tanto pela parte de apresentação de Gears que tá incrível. Visualmente o jogo tá stunning, tá ligado? Não consigo encontrar a palavra em português. É, eu concordo com o que o pessoal fala, que é um dos melhores gráficos da geração com certeza. Eu não lembro de um jogo tão bonito assim no Xbox One. Ele tá muito bonito mesmo. E eu tô jogando no Xbox normal. Tanto é que você... É, isso. Você jogou no X e jogou no PC em 4K também, né? Então você tá com duas versões aí, então o jogo tá extremamente bonito mesmo, cara. E vale citar também, cara, que tipo assim, você que curte a gameplay de Gears, as armas são basicamente as mesmas, né? Tipo, tem poucas variações dos jogos anteriores. Sim, a questão de Gears, cara, eu vi muita gente já comentando isso e eu concordo. É que assim, Gears não traz uma revolução no gameplay. Se o cara tá esperando que o Gears 5 seja totalmente diferente dos outros, esquece. Você não vai soltar a arma no chão e sair dando soco, tá ligado? Gears foi tão à frente de seu tempo, quando ele lançou lá em 2005, 2006, o primeiro, que até hoje o seu gameplay funciona bem demais, cara. Você conta nos dedos quantos jogos são tão bons de atirar, que tem tanto impacto e violência e tudo mais, quanto Gears, sabe? O jogo de Gears é a pessoa que você tem aquele impacto gostoso na hora de dar tiro no inimigo, que você gosta de experimentar as armas, que quando você, sei lá, explode o inimigo com uma doze, você fala, é, tá ligado? Você fica foda, cara. Vê aquele sangão voando. Pega a lança e ele sai puxando no cara. Sim, o White sabe que eu fico maluco usando a sniper, né? Quando eu dou headshot e dá aquele tesão, tá ligado? E quando usa a lança retrô, que o personagem sai gritando, sabe? Você fica o inimigo. E falando em inimigo, meu Deus, cara, os inimigos são roubadíssimos, né? A gente jogou em duas dificuldades. A gente jogou tanto na normal como na especialista. As duas dificuldades, cara, são ali, tipo, no médio é um pouquinho mais de boa, né? Porque é o padrão, mas na especialista os caras já começam a dar uns tiros roubadinhos, velho. Na moral, tem uns snipers no jogo que tem partes, assim, do game que você fica umas 10, 20 vezes fazendo, velho, de tanta morte, velho. Então, é uma coisa meio normal de acontecer, né? Eu achei a inteligência artificial dos inimigos muito boa em questão de flanquear, de tentar usar de granada pra tirar você do seu cover e coisas assim. Dificilmente você vai ficar parado nesse jogo como você ficava, tipo, no primeiro e no segundo. A Microsoft é muito famosa com isso, né? Halo é assim. Então. Mas, em alguns momentos, a inteligência artificial desligou, depois a gente comenta na parte de bugs. Mas, ainda assim, o jogo tá mais estratégico, você tem que sair mais do lugar, trocar mais de arma, usar granada, tomar cuidado com inimigos. Na especialista, por exemplo, cara, uma explosão de granada te mata na hora, entendeu? Tu usa o ambiente pra derrubar o inimigo no gelo, é interessante. Sim, nas partes de gelo você derruba o inimigo atirando no gelo pra ele cair na água e morrer de uma vez. Mas, como eu falei, na especialista, a granada explode você de uma só vez. No normal, ela já te derruba no chão, então a dificuldade já muda muito, só nesse pequeno quesito, sabe? É, porque ser hit kill pesa muito ali no jogo. Sim, exatamente. Às vezes sniper é hit kill na especialista. Só um tiro de sniper no peito você já morre. Então, eu achei que tá bem balanceado e tá bem divertido. Você se mexe mais que nos outros gears, que muita gente brincava que era só tomar cover e mirar e atirar. E falando nisso, vai ter o Jack pra ajudar, porque ele vai ter uma gama ali de habilidades extremamente importantes, tanto de reviver, tanto de dar escudo pra proteger, pra você passar, por exemplo, por fogo. Tem também outras habilidades, tipo, de ataque, como por exemplo, lançar uma rede de energia, você lança uma fumaça que dá dano, você consegue congelar. O Jack é a principal adição desse jogo em relação ao gameplay, né? Sim. É ele que diversifica e torna tudo mais estratégico e o jogo, inclusive, até te joga muito mais inimigo na sua cara do que nos outros gears, justamente porque você tem o Jack agora pra poder utilizar ele de forma mais planejada, certo? As habilidades do Jack tem cooldown, então você precisa usar uma e esperar pra usar a próxima, então você tem que saber quando usar uma ou outra. Tem a habilidade que cura, habilidade que segue inimigo, habilidade que atrai inimigo pra um canto. Dá pra você sempre traçar uma estratégia legal pra usar as habilidades do Jack. Isso a gente jogando, senta e tem o terceiro player, né? Sim. Agora eu vou deixar um depoimento do terceiro player, que no caso foi o nosso amigo Nery, que ele jogou com o Jack, porque na campanha você, quando joga em copo, você pode jogar em três pessoas. Os dois ficam com personagens normais e o terceiro é o Jack. E aí quando esse terceiro é o Jack, você, os que estão com personagens, não pode usar habilidade especial. Exato. Você tem que contar com o cara que tá jogando com o Jack. Você tem que confiar, né? Ele é o principal fator do gameplay, tá ligado? É o mais importante. É o cara mais importante, exatamente. E eu vou deixar um depoimento dele agora pra vocês. E aí galera da Central, aqui é o Nery e é o seguinte, eu vou passar pra vocês um pouco da minha experiência com o Jack, né? Com o robozinho. Eu fiz a maior parte da campanha com o Sidão e com o White jogando com ele e eu achei no início que ele ia ser um personagem bem inútil e tal, não ia ser tanta ação com ele, mas acabou que eu me surpreendi porque ele foi muito fundamental em várias partes do mapa e eu arrisco dizer que ele foi um dos personagens principais até, porque em muitas partes, como por exemplo, tinha algumas salas que o chão estava cheio de nitrogênio e que os personagens não conseguiam passar, os personagens humanos. E aí entrava o Jack, o robozinho que ele ia voando lá e jogava uma bomba de raio em algum espécie de transformador e desativava aquele sistema ou tirava o nitrogênio apertando algum botão. Assim como ele também serviu pra entrar por tubulações, entrar por buracos pequenos e abrir portas por dentro que estavam trancadas. Então pode-se dizer que ele foi essencial pro desenvolvimento da história e da gameplay. Em relação ao combate eu achei muito bom também, pois você consegue pegar balas e coisas que estão fora do alcance dos outros personagens e trazer pra eles, utilizando o Jack. Ele tem um sistema de raios que paralisam o inimigo e matam o inimigo, mas óbvio né, você tem que dar mais dano do que se estivesse atirando, então você fica bem mais tempo pressionando o raio. Mas em geral foi isso, achei muito bom jogar com ele, não achei ele nem um pouco inútil, o gameplay dele é todo momento tem alguma coisa pra você fazer, a todo momento tem uma ação e você se sente extremamente importante e é pro desenvolvimento da história. E Sidão, acho que agora é a parte que a gente começa a falar das coisas ruins que tiveram no jogo né, porque a gente não pode esquecer que todo game sempre tem um bugzinho né, só que Gears tava meio cagado no lançamento né. Nossa, Gears tava foda, porque assim, o jogo em relação a performance ele tava bem, por exemplo no PC aqui cara, um dos jogos melhor adaptados que eu já vi pro PC esse ano. Galera, acho que foi a melhor otimização de todas, tá ligado, tava mudando tipo... Nossa, eu não tive uma quedinha de FPS, eu não tive nada assim, em relação ao Lembra que tu colocou em 8K? É, eu consegui jogar em 8K no PC, a galera sabe que eu tenho um PCzinho da hora aqui, eu tenho uma 280Ti, eu consegui jogar em 8K o jogo com 45 FPS, tipo, porra, põe isso em qualquer outro jogo que o jogo quebra o PC, tá ligado? Não, pifa, pifa na hora. Exato, ele desliga assim, mas o Gears tava muito bem otimizado, no Xbox One X também eu encontrei poucas, encontrei poucas quedas de FPS, embora teve algumas quedas. O servidor tava horrível, isso não dá pra negar. Então, otimização tava bom, mas servidor online, pelo menos nesse início, estágio inicial de lançamento, tava com os problemas, não conseguimos nos conectar por muitas vezes, tinha que ficar saindo e voltando. A gente começou a jogar dois dias antes do lançamento, né, ou um dia antes do lançamento, antecipado, e aí, no primeiro dia, quando não tinha ainda aberto o servidor pra todo mundo, tava tipo meio de boa, deu pra jogar. Só que daí, quando abriu, cagou tudo, aí não conseguia fazer mais as pares, e um ficava caindo, não conseguia voltar pra campanha, e aí ficou meio tenso. Mas, né, depois tudo foi normalizando, a gente conseguiu terminar a campanha, mas em quesito bugs, cara... O bug tava complicado, principalmente com você, né, White? É, então, só que tipo assim, quando tem bugs que não interferem na gameplay, tipo, ah, uma textura bugada, aí é tranquilo, tipo, isso sempre acontece. O problema é quando afeta a gameplay, cara. Vamos citar alguns aqui? Eu acho que um dos piores foi o quê? Foi quando o Jack bugou e a gente não conseguiu desbugar ele enquanto não fechou o jogo. Nossa, esse foi o fato, porque esse afetou totalmente a gameplay, não dava nem pra... Ô, ó, vamos explicar com calma. O Nery tava com a gente jogando de Jack, e o Nery caiu, deu algum problema nele, não sei se foi no PC dele ou no servidor, e ele caiu do server, tá ligado? Ele ficou offline. E no que ele caiu, os comandos pra eu e o White usar o Jack não voltaram. A gente não conseguia usar o Jack. E isso é foda, porque ele é crucial, tá ligado? E a gente precisa ter os comandos pra usar ele em batalha. E aí a gente tentou dar reload checkpoint, aí a gente tentou sair do jogo, eu até saí do... Eu voltei pra dashboard do Xbox, eu fechei o jogo, voltei, ele deu load sem os comandos do Jack, cara. E aí eu comecei a desesperar, eu falei, fudeu, a gente vai perder o save aqui, tá ligado? Aí eu falei, Nery, entra de novo. Aí o Nery entrou no que ele entrou e saiu, aí voltou os comandos. Mas a gente teve que fazer mil testes, e o meu coração começou a bater mil vezes mais rápido. Eu falei, puta, fudeu, a gente já tava, tipo, no terceiro ato, sendo que são quatro. Ia perder tudo, tá ligado? A gente ia ter que ligar pra Microsoft no telefone, e aí ela ia responder assim, ó. Senhor, você já tirou o seu Xbox da tomada, tire 10 segundos e reconecte. Exato. Não, eu ia mandar um zap pro Phil Spencer, que falou, ô Phil, o que é isso, mano? Qual é, mano? Não, e sem contar que as partes que você entra no mapa, né? Mano, eu vou botar aqui no fundo uns vídeos. Sim, eu gravei tudo aqui. O Ite duas vezes aconteceu com ele, ele travar no chão. Não, eu patinava no chão, velho. Então, teve uma vez que você travou e não conseguia sair, como se você estivesse num buraco, né? Você travou e não conseguia nem andar. Sim, tinha partes que não dava pra atirar também. Teve partes que o jogo ficou sem som, ridículo. É, mano, você ficou sem som o maior tempo, só vendo a legenda, né, cara? Sim. E teve uma hora que você travou no chão, que você começou a deslizar, e seu carinha tava sem animação. Ele tava duro deslizando e atirando, assim, pelo chão. Então, teve uma hora comigo que foi muito bizarro, a gente tava enfrentando um chefão, e a Kate, minha personagem, ela caiu, a gente tava lá no topo de uma torre. Ela começou a cair dessa torre, passando, tipo, como um fantasma, assim, pelos itens, tá ligado? Pela estrutura do prédio. E, de repente, caiu lá no fim, assim, tipo, lá no chão mesmo. E aí eu conseguia ver até a base do inimigo, que a gente só enfrentava a cabeça dele, né? Tipo, ele é um bicho gigante. Sim. E eu conseguia ver, tipo, o rabo dele, cara, lá embaixo. E quando o White foi pra frente na campanha, que ele salvou, deu um autosave, aí o jogo, de repente, me puxou e voltou, saiu, parou de bugar. Sim. Mas foi muito bizarro, vocês tão vendo de fundo aí. E o ápice? E o ápice foi quando a gente tava na missão final, e sabe o que aconteceu, galera? Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que bugou o meu jogo, e a gente zerou o jogo sem matar o boss. A gente zerou sem zerar. Mano, a gente terminou o jogo sem zerar. Só que, tipo, quando deu o checkpoint, voltou o jogo antes de ter zerado, entendeu? E a gente teve que zerar de novo. Na hora que ia dar o corte pra cutscene final, o White morreu. Só que o jogo, como foi muito ao mesmo tempo da transição... Bugou. O jogo, tipo, o jogo deu o checkpoint, porque ele morreu. Deu a conquista. Só que ele liberou as conquistas, tipo, de zerou o jogo, tá ligado? Você zerou no difícil, você zerou no normal, tá ligado? Aí você... Concluiu o capítulo 4, tá ligado? Você zerou o jogo, agora mate de novo aqui o boss final. E aí, tipo, a gente teve que jogar de novo. Mas foi uma experiência, eu diria que extremamente divertida. Eu acho que agora a gente já pode até dar o nosso veredito, né, Cedão? Fala um último ponto. Claro, claro. É da saga mesmo, parece. Parece que a saga nunca conseguiu fazer realmente um chefe interessante. Todo chefe, por mais que ele seja cinematográfico e tal, ele não tem uma estrutura de combate tão legal. É, eu achei também bem... O chefão que a gente enfrentou várias vezes foi fácil, tá ligado? A gente teve momentos muito mais difíceis com inimigos normais do que com chefões. Sim, eu concordo com você que não foi um chefe final desafiador, assim. Mas não tira o brilho do jogo, cara, de jeito nenhum. Sim, ainda deixou bem cinematográfico. Sim. E, cara, eu acho que agora pode dar o veredito, né? Eu acredito que esse jogo aqui é bem indicado até pras pessoas que nunca jogaram. Porque eu sou uma pessoa delas que nunca teve tanto contato com a saga Gears e eu curti muito. Me diverti muito jogando com os amigos. O co-op é sensacional. Se você tiver a opção de jogar com amigos, eu acho que vale muito mais a pena do que jogar sozinho. Tudo vale a pena jogar com amigos, né? Vamos falar a real. Não é só o Gears. Sim, sempre é melhor, né? Sim. E eu diria que, cara, o meu veredito aqui é uma nota entre 8 e 8,5, cara, no Gears. Eu acho que é um jogo extremamente bom. Isso pra uma do Campanha, né? Isso. Porque a gente jogou só a Campanha até agora. A gente tá falando de Campanha aqui. Isso. Bom que isso tu citou, cara. Bom que tu citou. Porque, tipo, além de você jogar a Campanha, você depois que terminar... A Campanha dura o quê? Umas 15 horas, né, Cidão? É, a gente durou 14 e pouquinho. Isso. Você ainda vai ter Multiplayer, que é extremamente competitivo. Tem torneios aí de Gears of War. Então, se você ainda tem sonho aí de ser um atleta, você pode se especializar no Gears of War. E o Multiplayer tem lá, né? O modo Warder, tem o novo modo Escape, tem o modo Versus. Então, você pode jogar todos esses modos. Tem muita gente jogando. Sério mesmo. Eu joguei algumas partidas, mas eu não quero dar, tipo, aqui no veredito, porque eu não joguei o suficiente pra dar a minha opinião completa. Então, eu digo pra você que tem a opção de você jogar, pelo menos, tá? Nossa avaliação principal aqui tá pra uma campanha mesmo, né? Sim, sim. Mas, em relação a pacote, só de ter três modos Multiplayer completos e que sempre foram aclamados ainda com a estreia do Escape, que eu não joguei ainda no jogo final, mas tinha jogado na E3 e gostei bastante do modo, é algo que agrega ao pacote, tá ligado? Ah, tu jogou na E3, né? Ainda mais considerando... Sim, joguei na E3. Mas ainda mais considerando que esse pacote pode ser adquirido num Game Pass. Tipo, é um jogo muito completo considerando uma assinatura, sabe? Sim, ainda com promoções às vezes de um real, né, velho? Eu, sinceramente, acho que vale os 200 reais se a pessoa, sei lá, for comprar físico pra ter na coleção. Também acho. Mas, considerando aí o Game Pass, eu acho que vale mais a pena ainda. E eu acho que a série ainda tem gás pra queimar, cara. Eu tô ansioso pelo 6, que não sei se vai encerrar a trilogia ou vai iniciar uma nova, né? Mas que Gears continue vindo, é uma série que eu amo e amei o Gears 5 e quero que continuem expandindo ainda mais nessa franquia que merece, tá ligado? É isso aí. Galera, mas eu quero saber a opinião de vocês também. Vocês jogaram o Gears, comenta aqui embaixo. Essa aqui foi a nossa opinião sobre o Gears 5 após terminar a campanha. Espero que vocês tenham gostado, a gente sempre traz análise aqui de jogos. Valeu, Cidão, por aparecer aqui. O Nery também. Valeu, galera. Vocês deixaram o meu Gears 5, minha campanha, muito mais divertida. É nóis. E sempre que tiver aí uma campanha, a gente joga junto outra vez, com certeza. Valeu, Cidão. Valeu, White, pelo convite. Valeu, galera da Central. Até o próximo vídeo aí. E um abraço, que foi o Cidão do Game. Até mais, galera. Não esqueça de se inscrever aqui na Central, caso você curta esse tipo de conteúdo, beleza? Tô indo nessa, então. Valeu. Fui.